Deus de fogo poderoso me chamou pra guerrear Outra inferno, potestades, vou lutar com Jeová Vejo o campo de batalha, é guerra espiritual E pra vencer a nossa arma é jejum e oração Se o inimigo se levanta contra mim, a sua arma eu sei não prevalecerá Na minha frente quem peleja é o leão da tribo de Judá Se o inimigo se levanta contra mim, a sua arma eu sei não prevalecerá Sobre mim está o óleo da unção e meu triunfo ninguém impedirá Eu fui lavado com o sangue do cordeiro, fui levantado e aprovado em minha multidão Um valente soldado na Ceara, uma voz que clama, uma voz que não cala Eu fui lavado com o sangue do cordeiro, fui recrutado pelo exército da salvação Estou marchando rumo à vitória, estou marchando com os salvos para a glória Marche, 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 rumo à vitória Marche, marche, em direção à glória Marche, marche, rumo à vitória Marche, marche, se levante até a hora Marche, marche, rumo à vitória Marche, marche, em direção à glória Marche, marche, rumo à vitória Marche, marche, se levante até a hora Deus de fogo poderoso me chamou pra guerrear Contra o inferno, potestades, vou lutar com Jeová Vejo o campo de batalha, é guerra espiritual E pra vencer, a nossa arma é jejum e oração Se o inimigo se levantar contra mim, a sua arma eu sei não prevalecerá Na minha frente, quem peleja é o leão da tribo de Judá Se o inimigo se levantar contra mim, a sua arma eu sei não prevalecerá Sobre mim está o óleo da unção e meu triunfo ninguém impedirá Eu fui lavado com o sangue do cordeiro, fui levantado e aprovado em meio a multidão Um valente soldado na Seara, uma voz que clama, uma voz que não cala Eu fui lavado com o sangue do cordeiro, fui recrutado pelo exército da salvação Estou marchando rumo à vitória, estou marchando com os salvos para a glória Marche, marche, rumo à vitória Marche, marche, em direção à glória Marche, marche, rumo à vitória Marche, marche, se levante até a hora Marche, marche, rumo à vitória Marche, marche, em direção à glória Marche, marche, rumo à vitória Marche, marche, se levante até a hora Marche, marche, a ordem é pra marchar Marche, 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 guerreiro Em direção à glória Marche, marche rumo à vitória Marche, marche se levante até a hora Marche, marche rumo à vitória Marche, marche rumo à vitória Em direção à glória Marche, marche rumo à vitória Marche, marche, se levante até a hora Marche, marche, marche A ordem é pra marchar